Para fazer essa discussão, senadora Ângela Portela, para de uma vez por todas a gente tratar isso como direito e não mais como um mero dever das empresas que fica só a dever no que diz respeito à entrega desse serviço com preço, com acesso e principalmente com qualidade. As últimas audiências em que foram realizadas aqui, que a gente discutiu esse tema, senador Pinheiro, eu senti uma certa falta de sensibilidade de alguns atores, de representantes de empresas e do próprio governo em relação à expansão do Plano Nacional de Banda Larga em nosso país e especialmente na região norte, que é onde há a maior carência. Ignorar o grau de insatisfação da população brasileira, da população do norte em relação à qualidade da internet, ao Plano Nacional de Banda Larga é uma coisa inconcebível e nós presenciamos aqui questionamentos que foram feitos por mim e por outros senadores, uma certa insensibilidade em relação ao sentimento que a população tem, a insatisfação que a população tem em relação ao Plano Nacional de Banda Larga e ao atendimento das empresas, das operadoras no norte do Brasil. Então, eu quero subscrever...